Fala galera, eu não sei muito bem como eu vou começar esse vídeo, basicamente, esse aqui é meu último dia na Austrália, que é madrugada de quarta-feira agora, são uma da manhã, meu avô é meio-dia e cinquenta, e é isso, acabou, tô arrumando minhas coisas, bom, terminei de arrumar minhas coisas, falta só uma mala de mão, né, que eu ainda vou usar coisas amanhã, vou tentar mostrar pra vocês, calma aí, bom, aqui tem as minhas malas, aquela mala que provavelmente vai passar do peso, essa aqui que vai tá de boa, porque é pequena, né, então, bom, comparado, aqui, a gente tem tudo que eu vou levar na roupa de mão, na mala de mão, mais o que eu vou usar amanhã, né, lembranças, e câmera, bom, é isso, obviamente eu não tô começando o vídeo só pra falar isso, só pra falar que eu tô indo embora, agora eu vou tentar, bom, vou filmar amanhã a minha ida, vou filmar chegando no Brasil, tenho um plano pra tentar surpreender minha família e meus amigos, mas não sei se vai dar certo, pra vocês se disseram, é isso, e é triste pra caralho, gente, vou te falar, vou falar isso, porque tanto que tem, tanto que tem chorado com meus amigos nesses últimos três, quatro dias de outro mundo, vou dormir agora, tentar descansar um pouco antes de pegar um voo de 16 horas, a gente se vê amanhã, até mais. E eu tô usando fone de ouvido, porque os aí, eles pensam que eu tô falando FaceTime, ao invés de tá falando sozinho comigo na câmera, então eu tô no aeroporto já, falta umas duas horas pra eu entrar no avião, eu não gravei antes, porque eu só tava no caminho do aeroporto e tal, então não tem muita coisa interessante, tava chorando, despedindo dos amigos, aí agora eu tô preparando que eu tô entrando no voo, comprei o Dutch Free, Brasil, aí vou eu, tchau. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Tô com Deus aqui, porque eu tô com uma espinha enorme, porque eu tentei estourar no voo e ele ficou desastroso. Enfim, cheguei em Santiago, 12, 13 horas de voo depois, não dormi nada, cansado por cacete, olha o tamanho dessas mulheres. Mas são meio-dia que eu aguio agora em Santiago Tem 5 minutos antes de embarcar para o Rio E é, minha conexão foi rápida, graças a Deus Foi tipo, é, 30 minutos E o voo para cá comparado com o de ida para a Sydney Foi, em questão de comida foi melhor Surpreendemente gostei das refeições Mas eu estava numa cadeira de corredor Acabou sendo inconveniente Considerando que eu fui umas 40 vezes no banheiro Mas em questão de conforto não foi bom Pelo menos na ida eu consegui, pelo menos, dar uma cochilada Esse eu não dormi nada, exatamente nada E, é, te vejo, vejo vocês no Rio Bom, cheguei aqui no Brasil E vou chato pra caralho Duas crianças, dois bebês, gritaram pra cacete Mãe, controla seus bebês no avião, por favor E uma criança atrás de mim fica ajustando minha cadeira Ah, tô feliz não O voo atrasou, mas... Tô aqui Vou ver meu pai tá me pegando aqui agora no Rio E amanhã eu vou pra Vitória Fala galera, tô dando um apidente aqui Foi mal que eu não filmei muito depois que eu pousei no Rio Porque meu pai tava esperando pra eu me pegar Que a gente tinha combinado E depois disso a gente foi fazer uma surpresa pra minha família Pra minha família do Rio Pra quem não sabe eu sou do Rio, nasci aqui Então eu tenho família aqui Então a gente foi fazer uma surpresa pra eles Combinou de uma na pizzaria Porque eu não sei se meu pai tá chegando Enfim Aí a gente combinou de pra lá E eu apareci Foi tudo bonitinho E não filmei Porque também Acabei de voltar É um momento que eu queria ter com a minha família De boa Sem passear em outras coisas E basicamente amanhã a gente vai tentar surpresa Minha mãe também sabe que eu tô chegando, né Então basicamente amanhã o plano é Surpreender minha irmã e meu irmão Pra eu chegar em casa Vou tentar filmar isso E mais à noite surpreender meus amigos Porque eles acham que eu tô chegando À noite Mas eu tô chegando na hora do almoço Então a gente vai chamar eles lá pra casa Fazer uma surpresa pra mim Mas eu já vou estar lá em casa Então a surpresa vai ser pra eles Esse é o plano Não sei se vai dar certo Mas é isso aí Tô muito cansado Tô, pelas minhas contas Pelas minhas contas Eu tô a 29, 30 horas sem dormir Mentira Eu tive uma hora de sono No voo de Santiago Mas com prato 30 horas Não é nada Não descansa nada Então eu vou dormir agora Vou pegar o meu voo amanhã 10h30 da manhã pra Vitória E até amanhã Valeu Bom dia E aí galera Tô partindo daqui a pouco pro aeroporto Último voo Graças a Deus E depois dessa viagem não quero andar E depois dessa viagem não quero andar Por muito tempo ainda de avião Mas é Partiu Valeu Bom Bom dia Obrigado. Você viu? Fala galera, então como vocês viram, a minha família me surpreendeu lá no aeroporto, mas não foi muito uma surpresa, porque amanhã ela não é uma boa mentirosa, então quando eu estava passando ela deu tchau pra mim, aí o pessoal estava escondido e logo quando eu terminei de sair do campo de visão dela, ela virou o pessoal e fez assim, mas aí eu ouvi ela falar, Enfim, mas aí a gente veio pra casa, comeu, bebeu e tudo mais, e mais tarde eu vou tentar surpreender meus amigos que eles vão chegar aqui e não vão saber que eu estou aqui, mas eu já estou aqui, obviamente, então falo com vocês mais tarde, valeu. E aí, no momento eu estou aqui no quarto dos meus pais, trancado, esperando todo mundo chegar aqui em casa, porque daí a gente vai dar um jeitado de juntar todo mundo num lugar, só fingir que vai tirar uma foto, E aí eu apareço assim, não vai, não espera pra tirar foto não, tomara que vai dar certo, se der certo vai ser engraçado, mas tá bom, a gente vai filmar a surpresa mesmo, valeu. E só pra te ver! Alô! Pra você! Aplausos 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 Quero agradecer a todo mundo que participou comigo esse ano Que ajudou o canal a crescer E acompanhou desde o começo ou chegou no final Também, não importa Eu vou fazer um vídeo daqui a alguns dias explicando o futuro do canal Eu deixo um aviso já, o canal não vai parar Eu quero continuar, espero que vocês queiram continuar comigo Então é isso, muito obrigado por me acompanhar Sendo aqui na Austrália Não esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir E até semana que vem, beijo!